Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha participação no campeonato de pênaltis da RP Goleiros. O campeonato aconteceu em fase de grupos, onde haviam 6 grupos de 4 goleiros cada. E eu enfrentei ao longo do torneio 4 adversários e eu vou mostrar pra vocês agora os lances, os gols e as defesas. Beleza? Comecei aqui enfrentando um adversário super difícil que foi o quarto colocado do torneio, que é o Fábio Brown. Olha só, vamos começar aqui. Ele começou batendo e fez o gol. Eu tive uma dificuldade pessoal, pois eu sempre peguei pênalti me adiantando. Vocês que acompanham os vídeos sabem que eu me adianto pra pegar pênalti. Só que lá a gente tinha um juiz na linha e não foi possível. Quando eu vi que tinha um juiz na linha, aquilo me tirou da zona de conforto e acabei ficando um pouco prejudicado pra poder defender. Até o momento 2x1 pro Fábio. 2x2. Consegui deslocar ele novamente. Aí o Fábio bateu o terceiro pênalti. Eu achei que ele bateria no meio, né? Fiquei esperando. Ele bateu muito bem. Agora é minha vez. E é gol. Então pessoal, esse jogo aqui ele terminou 3x3, né? O Fábio vai fazer o terceiro gol agora. Então não tem vitória. Terminou. Cada um bate 3 pênaltis e terminou empatado. Então somei um ponto juntamente com o Fábio. Aí veio meu segundo adversário, o Carlão. A gente tá ali no Paroímpa, né? E o Carlão começou batendo. Primeira batida do Carlão. Olha só. Eu não consigo chegar na bola por quê? Porque eu não tô me adiantando. Então eu não treinei isso. Eu preciso ter mais impulsão pra chegar na bola sem me adiantar. Aí eu consegui deslocar o Carlão. Fui deslocado também. Fui deslocado também. Essa foi indefensável. Agora o Carlão, ele bate o último pênalti dele. Eu esperava que ele fosse bater no meio. E de fato ele bateu. Mas foi meio que no meu contrapé. Eu não tive tempo de reagir porque o chute foi muito forte. Eu sabia que ele ia bater no meio. Aí eu bati o terceiro pênalti. E empatou mais uma vez. Segunda disputa. Mais um empate. 3x3. Cada um somou um ponto. Agora eu vou enfrentar aqui. Agora eu vou enfrentar aqui o Donizete. Ele vai pra cobrança. Com muita calma. E eu nem me mexo. Esperei que ele fosse bater no meio o primeiro pênalti. Ele bateu muito bem. Aí no segundo. Fui lá. Meti aquela rosca nela. O Donizete foi na bola, mas não chegou a tempo. Olha só. Mais uma batida. Deslocou. Não esperou eu me mexer. Só tirou. Agora ele fez o macatimbo. Entregou a bola na minha mão. Eu fui lá. E ele pegou. Esse pessoal foi o único pênalti que eu perdi. Durante o torneio. O Donizete pulou muito bem. Eu bati a meia altura também. Aquela bola que todo goleiro gosta. De pegar. O Donizete bateu mais um pênalti com muita calma. Agora eu bato aqui o meu último pênalti. Só porque eu tive que bater o último pênalti. Porque conta o saldo de gols. Então todo mundo tem que bater três pênaltis. Esse último foi muito bem batido. Pegou na bochecha da rede. Aí nessa disputa o Donizete ganhou. Aí depois no final. Porque terminou a fase de grupos. Eu fui disputar. Quem era o melhor. Terceiro lugar de grupo. Então estava eu e o Isaías GK. Vocês conhecem o canal dele. Do Isaías. Dois youtubers disputando juntos. Aí foi lá. Eu contra o Isaías. Primeira batida minha. Bati. É gol. Agora vem o Isaías. Apelou. Bateu no meio. Batida de segurança. Meio forte. Deu novamente. Boa. Boa. O Isaías achou que eu ia bater no meio igual ele. Tô esperando. O pessoal olhou a bola. E aí vem o Isaías. Para o último pênalti. E quase deu galera. Toquei na bola. Mais uma vez. Fiquei prejudicado pela falta de treinamento na cobrança de pênalti. Não poder se adiantar. Aí pessoal. Como a fase eliminatória. Eram apenas duas batidas cada um. Então terminou tudo empatado. Tudo, tudo. Em saldo de gols e tudo. Então a gente foi obrigado a disputar na moeda. E o Isaías ganhou. O Isaías acabou levando na moeda galera. Muito bem. Agora esses aí são os finalistas do torneio. A gente tem aí o Fernando e o Gustavo. Olha só. Cada batida forte. Olha só. E agora o Fernando bate e o Gustavo pega. Olha só. Grande defesa do Gustavo. Bate um pênalti muito forte. Olha só. Até que. Terminou. Terminou. Gustavo foi o campeão do primeiro torneio de pênaltis da RP. E aí galera. Gostaram do campeonato de pênaltis da RP? Eu estou aqui com o Diego. Que foi organizador do torneio pessoal. E foi sensacional Diego. Fala aí para o pessoal. Como é que foi o torneio. O pessoal que não veio perdeu né. É isso aí Duco. O pessoal que não veio não pôde acompanhar. A gente teve um nível muito alto de cobranças e defesas. Muitas defesas. Até mais do que a gente esperava. Mas é isso aí. Rapaziada. Está de parabéns. O pessoal que veio participou aí também ajudou a gente. O Du. Nosso parceiro. Obrigado pela parceria. Pela confiança. Logo logo. Vamos ter mais novidades aí. Outros campeonatos e outros tipos de eventos e desafios também aqui na RP. Vem para cá. Poxa não vejo a hora do próximo hein. Vem para a RP gente. Valeu.